O dia tá de preguiça hoje, gente. Pena princesa fez pra minha vovó, meu filho, meu irmão, não é gimnão, faz dois dias que eu não como. Não me serve como. Bom dia, família. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem com vocês? Ó, esse clima maravilhoso. Gente, o contato com a natureza é realmente... Acho que eu não consigo me acostumar toda... Não consigo me acostumar, não, gente. É bom demais, maravilhoso. Só Deus mesmo, viu? Quando a gente chega num lugar desse aqui, é que a gente tem mais fé ainda que Deus existe. De verdade, a gente já sabe, né? Mas só aprimora mais, sabe? Peninha, né, rapaz? De pé de coqueiro. Mas agora as crianças estão... Ontem foi trabalho, viu? Foi trabalho. E meu menino ainda tentou aqui rolar a noite. Esse coqueiro pra botar aqui em vezado, mas muito pesado. Não deu, não. Aí a gente deixou esses pedaços, tá vendo, gente? Suru aí, né? A gente queria fazer tipo um poste, pra amarrar alguma coisa. Mas a gente pensou em melhor fazer um quiosque. Né? Vai ficar mais bonito. A gente falou com o próprio rapaz do coqueiro, aí ele vai... Ele disse que sabe fazer, e vai vir fazer pra gente. Ó. E vista agora, né? Agora a criançada, sem medo, pode tomar banho aí de piscina. Aqui não. Aqui ninguém chega, não. Aqui eu não vou dar. A gente vai tirar, não. Apesar que esse depois, gente, eu tenho que plantar outro aqui, porque esse tá doentado, esse pé de coqueiro aqui. Mas é assim mesmo. Tudo pra ficar organizado, deixar limpinho. A gente é assim mesmo. Olha como é que ficou aqui a vista da casa agora, gente. E a imagem, né? Como é que ficou aí. Mostrar hoje a vocês como é que ficou, gente, a casa. A frente da casa, né? Olha como é que ficou. A gente já instalei a redinha aqui, porque a família vem pra cá hoje. Vou dar um talento, só uma inspiraçãozinha básica na piscina, porque os meninos ficam tomando banho ontem. Aí, tem um pouquinho de terra embaixo. Olha o coco. E porque a gente deu um bocado ontem, viu? Deu os vizinhos ali. Meu cunhado veio, levou um bocado ontem. Olha a frente como é que ficou. Gente, tá muito linda. Eu gostei muito. Mozão, como foi a que colocou, né? Ela tá meio receiosa ainda, sabe? Não assimilou ainda como é que tá. Olha de lado, ó. Bom dia, Davi. Tudo bom, Davi? Acordou já, Davi? Já tomou café, Davi? Tomou mais como é que ficou. Linda. Achei muito linda mesmo. Gostei. A piscina já tá pronta pra uso, gente. Acabei de dar aqui de talento. Achei de talento, tá? Ah, espalha, né? Que ficou. Essa espalha aqui vai servir pra coberta, tá, gente? Do quiosque. Aqui, ó, como eu mostrei, né? Olha. Lixo. Véia chegou. Tá respirando ali, véia chegou, gente. Bom dia, véia. Bom dia, abono, bolo, olha. Trabalhando? Vou sim. Pena princesa, pê pra minha vovó. Meu Deus, pê. Não fica acanhada, não. Não, vó, vó que ama, meu avô. Muito obrigado por ter se lembrado de mim. Tá botando a ganache por cima, né? A minha outra neta fez o chocolate. Foi, as duas, tudo na cozinha. Minha princesa, ela fez o chocolate e ela fez o bolo. Todas as duas na cozinha hoje, família. Essa fez o bolo, essa ajudou também, essa foi a ganache. Tudo pra agradar aqui a vovó. A agradar a vovó. A vovó ama, todas as duas. Todas as duas não, todas as duas. Só gosta de ninguém, só gosta de ninguém, só não gosta de mim. Gosto de nada. Não gosta de tua vina com a sua, viu? É, gente, sua filha, sua filha, sua filha, sua filha, não? Ah, não, não. Mas se eu gostar só dela, ela vai na minha casa, viu? Sabia? Eu tô brincando. Entendeu? Olha, o cheiro tá bom do bolo, eu quero até experimentar. Puxou o pai? Eu puxei a vó. É verdade mesmo, eu vou nem negar, sim. Vou nem negar. Tá bom, vamos botar até embaixo, então foi melhor. É. É, tem bolo sem sair, né, bolo, não, filho? A gente come aí. O bolo mesmo é com isso aí, com esse recheio. E aí, velho, tá pronto ou não tá? Tá pronto. Bora comer. Eu não posso comer depois da senhora, não. O bolo é seu, a senhora que tem que partir, viu? Você não é sim, sim, né? Vou partir. Tira logo o meu pedaço, porque mandaram o pacinho que eles quiseram. Agora tem esse pedaço ali. Deu o pratinho pra ela, pega o pratinho pra não ela lavar. Não, 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 não. Essa bacia aqui em pé, não. Não, pega o pratinho, a bacia, a bacia não, não pode, não pode comer em bacia, não. Só que você quer comer, ó, o gado, né? Ele quer comer o chocolate na bacia. Não, não tá entendendo a situação aqui, não, é? Eu sou besta. Quer comer o chocolate na bacia, não tem plaquinha em bacia, não, pra a gente precisa lavar? Tem. Não, não é melhor. Mas depois, lá, como é que tentou? Deixa esse mesmo pra tirar foto. Olha. Tá postando que eu não, tipo, Doninho? Tô gostoso, ó. 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 Eu já fiz um sonho que até que eu não gosto, ele gostou? Foi? Ele só pra mim, ele comeu tudinho, então não ficou. Deixou nem pra mim. Foi. Já comeu, véi, ó. Tinha lá na... Tô cheia, mãe, não. Ligeirinha, senhora, ó. E aí? Vai fazer muita cocada agora? Eu vou buscar, é mais bom. Vai fazer muita cocada? Me descasso, porque é pra descascar mesmo. Não, vou botar, dá força à senhora pra a senhora descascar. Eu não posso, mas eu não posso. Eu não posso, mas eu não posso. E tu vai ficar aí, é. Bom dia. Bom dia, meu amor. Você vai ficar aí, é. Você que tomou café. Tomou, não. Não foi. Fez nada, não foi. Não, fiz muita coisa. Só não tomei café, nem tomei bom. Só vou tomar banho, não vou café. Vai tomar um banho, vai pra tomar café. Vamos filmar aqui a diferença de comer aqui, meu amigo. Olha, eu fui de velha. Pessoal, eu tô comendo aqui na casa da minha irmã. A diferença é comer na casa do pobre, viu? Aí me ofereceram uma fatia de bolo. Deixa eu fazer assim um prato pra assim, pra dar o vento na largura. Que quando é na casa do pobre, o pobre bota o bolo pra vocês se servir, né? Aqui não é só a fatia mesmo. E serve de carbono. Você bota pra cima do adesivo, do desenho e cobre. Mas isso é porque ela pensou em você, que você tá de regime, né? Tô de regime não. Faz dois dias que eu não como. Não me serve e cobre. Benzadeu, Jesus. Benzadeu. Você gosta de ver assim, a senhora se alimentando bem. Agora, a problema é... Vamos falar do dia do negócio que a meu vestido não vai ficar bem. Olha, já, já. Vou até comprar outro. Cundíssimo, chiquíssimo. Olha a ideia, ó. A ideia foi dela e ela fez também. Eu fiz só a moldura. Eu montei. Nós fizemos parcerias. Ah, ficou lindo também a composição ali, ó. Ó, gente, minha cunhada maravilhosa. E ali ficou lindo, né, Linho? Ficou top demais. Ficou top. Falta só um vernizinho aqui, né, Tão? Dizem que não... Talvez eu coloque, talvez eu deixo assim mais justo como você. Não, não foi? Não. Ficou bem bonito, tá vendo a composição? No geral, ali naquele desenho em cima é alto relevo. Ficou bem bonito ali, ó. Deu um charme especial. Samara pediu pro Katar ontem ali, ó. Que ela tá com a ideia aí de fazer alguma coisa. Só não sei o que é, gente. Mas, depois eu mostro pronto. Peguei duas garrafinhas de refrigerante aqui que a gente usa. Aí lavei direitinho. Vou desfundar uns um pouquinho verde pra colocar, né? Águinha gelada já pronta. E aí, família? Coquinho. Águinha de coco. É bom demais. E aí, Pepeu? Chega. Aí, família. Aprenda aí, família. Aqui, meu cunhado aí, ó. Você não sabe dar ponto. Aí. Aí. O bicho, depois que aprendeu tricô. Tem que parar mais. A mulher fica descansando, ó. A mulher fica descansando, ó. E ele no tricô. É pra atorar que o carretel que ele vai gastar. Olha o carretel que o bichinho vai gastar. Mostra teu talento, Pichote. É, eu não. É. Dá trabalho, né, bichinho? É manha, né? É ponto a ponto. Ponto a ponto. Trabalho até umas horas. Faz tempo que você tá fazendo, né? Tá aí, um dia, um dia só. Mas se é hoje. Começa assim, hoje? Não. Mas comece assim, hoje, isso aí? Foi. Amanhã. Ah, porra. Tem que ter dedicação, viu? Eita, só tá pegando fogo. A mozão tá ali, tomando banho de piscina. Faz tempo que ela não toma banho de piscina. Dá ali. Eita, descansando, né? Tá ditada, tomando solzinho. Eita, o cara aí era bom carcanhar pra lá. Não, aí. Ela pega, tá de boinha. E hoje eu não faço mais nada. Eu ia tá de preguiça hoje, gente. Eu ia tá de preguiça. É só receber a visita mesmo. Né? Descansar. Não, aí, eu ia tá. E aí? Uma. E aí? E aí? O Franciele gosta, essa é minha filha, brincando de brinquedo, não perreia ninguém. E ela arrumou uma aparelha certinha para ela aí, ó. Que Pedro já comeu de macarrão instantâneo, o outro carro, não tá nesse planeta. É uma família, um cafezinho, um brindezinho, um lugar de paz. Ó, hoje a família tá tudo por aqui, ali também na casa do vizinho, só a zoada do jogo do bando dominó. O bando aqui é mesmo, ninguém escuta uma música, um rádio ligado, um carro. É, tem né, mas é difícil, é muito pouco. Aqui não, pra lá, pra baixo. É, a gente já escuta já a rebaba da música. Aí gosta do crochê, ó. Vamos lá na internet e o marido no crochê, o bicho tira onda mesmo. Esse chapéu foi tu que fizesse, foi? Foi. Aí, quem é de família? Família aqui é tudo desenrolado, viu? Noninho, Pepeu? Vai tomar danone, Pedro. Noninho? Vai cair, macho. Cuidado. Não, é noninho. Não é não? É como é? É danone. Ah, é danone, né? Tô ditinho, tá errado. É meio noninho, tá errado, né? É. Cadê? Cadê? Cadê de fralda aí? Cadê? Cadê? Deixa eu ver. É mesmo. Ó pra quem, bicho? Ó pra aqui, bicho. De fralda, meu irmão. Gato de fralda, velho. De fralda, agora dá pra estar dentro do saco. Pra não mijar no carro. Pra não mijar no carro todinho, mãe. Bora sim, bora, menino. Vocês querem ficar aqui, é? Bora dormir aqui, bora. Bora sim, bora. Joga. É coisa chelona grande, biura, fi KLZ foi parte da bolsa. Tá boa a campanha, bora? Hã? it caro? Tchau.